O coronavírus compõe uma família de vírus que já é conhecida de pesquisadores desde a década de 60. Agora, no entanto, uma nova cepa desse vírus está se espalhando rapidamente, especialmente pela China, e preocupando as autoridades de saúde de todo o mundo. Para responder um pouco sobre o que já se sabe sobre esse assunto, a Agência Brasil preparou uma série de perguntas e respostas que você confere nas nossas matérias. E se você tiver alguma dúvida também, caminha para a gente que a gente tenta responder. Agência Brasil